E durante 70 anos, o Rotary manteve diferentes significados para as pessoas. A união é o impulso para o trabalho pela comunidade. Todas as semanas, os rotarianos se reúnem para conversar, trocar ideias e avaliar metas, mas com um objetivo principal, o que fazer para participar das melhorias da população. É com esse alicerce que o Rotary edifica seus compromissos. E durante um jantar festivo, o Rotary Internacional, representado por três clubes em Birigui, o Rotary Clube de Birigui, Rotary Clube de Birigui 19 de Abril e Rotary Clube de Birigui Cidade Pérola, em Poçou o novo Conselho Diretor. O evento contou com a presença do governador Rotary Distrital, Marcos Aurélio Vignoli, dos presidentes Luiz Antônio Vazquez Jr., do presidente em Poçado, Luiz Eduardo Doná, e do prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão. Durante o discurso de protocolo, referências sobre a importância de continuar trabalhando em prol da sociedade. Em média, cada clube promove quatro campanhas mensais e chegam a arrecadar mais de 20 mil reais que são doados para entidades, abrigos e projetos beneficentes.